Continuando o nosso estudo sobre design de interfaces, especificamente falando sobre técnicas para concepção de interfaces. Lembrando que essa apresentação é uma síntese de um conteúdo mais completo já disponibilizado. Então imagine que você necessita fazer um levantamento para o desenvolvimento de uma aplicação web, de um site, de um sistema. E você precisa fazer esse levantamento de requisitos. O que é necessário para a construção do design, da interface daquele sistema? Para a gente poder conseguir isso, existem algumas técnicas. E a gente fala agora sobre técnicas para definição de requisitos. E vamos dar um destaque ao card sorting, que é uma das técnicas utilizadas. Muito bem. A técnica arranjo de cartas, como é conhecido o card sorting, é utilizada na estruturação de uma lista de itens, onde o investigador escreve cada item em um pequeno cartão e solicita que cinco ou mais informantes organizem, de forma individual, os cartões em grupo. Esses resultados dessas organizações individuais, elas são combinadas ao final. No nosso contexto de interfaces para web, ele é muito útil, por exemplo, para desenvolver a estrutura de navegação de um site ou de uma aplicação, para você organizar ícones, imagens, itens de menu, entre outros objetos em grupos relacionados. Essa é a ideia do card sorting. Bom, quanto ao planejamento. Lista-se os itens que se deseja analisar, escrevendo cada um deles em uma carta separada. Esse é o script. Caso as categorias estejam pré-definidas nos itens que você deseja organizar, áreas nomeadas devem ser preparadas conforme essas categorias, para que os informantes organizem as cartas sobre essas áreas. É importante observar que os informantes, eles devem pertencer à população para a qual a aplicação está sendo criada. Em geral, cada participante dispõe de 30 minutos para organizar cerca de 50 itens, por exemplo. Quais são as vantagens dessa técnica? É uma técnica simples, barata e de rápida execução. Ela é empregada há mais de 10 anos, tem bastante tempo, o que a torna muito sólida. E os informantes são usuários e, portanto, os resultados produzidos, eles são reais. E as desvantagens? Bom, ela não considera as tarefas do usuário, por ser centrada no conteúdo. Os informantes podem não considerar sobre o que se trata o conteúdo, ou de que maneira ele está envolvido na conclusão de uma tarefa, organizando itens de uma forma muito especial. E também ele demanda um facilitador experiente, uma pessoa que tem experiência para conduzir o processo, que seja muito sensato, que compreenda a psicologia social de pequenos grupos. E agora a gente fala sobre uma outra técnica para estruturação de informações. Então você precisa, uma vez levantados os requisitos, estruturar aquelas informações. Para isso, existe a técnica do diagrama de afinidades. Eles são utilizados para organizar grandes volumes de dados em grupos lógicos. Os itens novos ou já existentes, identificados pelos indivíduos, são escritos em papéis e agrupados em categorias ou subcategorias. É feito esse agrupamento. Ele procura auxiliar no diagnóstico de problemas assim que sejam muito complicados, por meio da organização de dados qualitativos, de maneira que você possa revelar temas associados aos problemas. Eles podem ser usados para analisar descobertas de estudo de campo, identificar e agrupar funções de usuários pertencentes ao projeto e analisar descobertas obtidas por meio de uma avaliação referente à usabilidade. Bom, para que ele é útil? Para identificar o que deve ser incluído no protótipo da interface. Eu preciso saber o que eu vou inserir naquele protótipo que eu estou desenvolvendo. E obter um consenso sobre como as informações devem estar estruturadas para a minha aplicação. Bom, a construção desse diagrama de afinidades, ele permite algumas coisas. Demonstrar o escopo de um problema, descobrir semelhanças entre problemas de usuários distintos, delimitar as fronteiras de um problema e também identificar áreas que demandem estudos posteriores. Agora, quais as vantagens e desvantagens do diagrama de afinidades? Bom, quanto às vantagens, consolidar dados do usuário conforme critérios significativos, identificar as práticas de trabalho dos usuários. Agora, quanto à desvantagem, a gente destaca que ele pode ser cansativo e demandar muito tempo. Bom, na sequência, no próximo estudo, na próxima parte do nosso estudo, nós vamos ver a parte de projeto e de implementação. Na parte de projeto, vamos tratar sobre, nós vamos falar sobre narrativa gráfica, prototipagem em papel. E na implementação, a gente fala sobre guias de estilo e prototipagem rápida. A gente se encontra no próximo estudo. Na próxima parte.